Ontem o PSF2 da Vila Morena realizou a vacinação contra a Covid-19 para adultos com uma aplicação de primeira, segunda, reforço e segunda dose de reforço para idosos acima de 80 anos e para imunossuprimidos. Apenas 40 pessoas tomaram a vacina no dia de ontem. Fique atento às datas divulgadas pela Secretaria de Saúde e vacine-se, pois vacinas salvam vidas.